PCC, então minha pergunta é muito simples, você pretende usar a sua experiência no mundo do crime pra cuidar de São Paulo, pra fazer política pública em segurança? A primeira coisa é que você tá me confundindo com a sua heroína chamada Dilma Rousseff que entrou na casa, inclusive do avô do dono dessa televisão e roubou 3.5 milhões ele era prefeito e governador também sobre essa condenação aí, não há condenação, se tiver eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente, tá bom? E mais um ponto pessoal, fica claro que além de despreparado e ser um quadrilheiro o Pablo Massal não conhece nada de São Paulo, né? E como vocês viram no vídeo, o Pablo Massal desafiou aí a mostrarem a sentença, que sentença era essa e que se mostrasse ele deixaria o debate na mesma da hora Pois bem, o Boulos foi lá e esculachou, foi um dos melhores momentos desse debate e Boulos disse na cara lá do coachzinho que estava jogando na mesma da hora nas suas redes sociais a sentença Coach da Montanha, que é candidato pelo PRTB à Prefeitura de São Paulo se calou após o deputado federal Guilherme Boulos provar que há uma sentença de condenação criminal contra ele Durante o debate, Massal afirmou que deixaria a disputa caso algum candidato comprovasse que ele foi condenado Boulos então anunciou que estava publicando em suas redes sociais trechos de uma sentença condenatória contra o coach da Montanha Não há condenação, se tiver eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente Ele negou aqui e disse que sai da disputa se alguém apresentar a sentença de condenação dele por formação de quadrilha em fraude bancária Está subindo agora na minha rede social a cópia da sentença de condenação do Massal Por quatro anos de cadeia, por favor Quatro anos de cadeia lá em Goiás Espero que ele cumpra a palavra e saia da disputa Após Boulos divulgar a condenação de Massal o coach simplesmente se calou e não tocou mais no assunto E como um bom perdedor após o debate O coach proferiu ataques ao Boulos, o chamando de comunista Como se isso fosse uma ofensa E sugerindo, essa é a parte pior, que Boulos seria usuário de drogas Lembram que dias atrás o Massal tinha dito que tem dois candidatos aí Que seriam usuários de drogas pesadas E que ele falaria quem eram esses dois candidatos no debate Ele não falou, porque é um covarde Ele não tem coragem de abrir a boca e dizer Fulano e ciclano são usuários de drogas Aí ele fica fazendo ali insinuações Coisa de adolescente de quinta série, sabe? Esse é o nível do Massal Se vocês puderem assistir o debate inteiro Vocês vão ver que ele é um completo inútil, gente Não consegue concretizar uma linha de raciocínio Tudo que ele fala é muito genérico E ele nunca consegue dizer às pessoas quais são os planos dele pra São Paulo Porque, é claro, a gente sabe, ele não tem Ele só tá aí pra tentar lacrar, né? E sobre a condenação aí do Massal, galera Ele só não foi preso Porque o caso dele